Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Maria, você está no canal Maria Pereira Tarou. Hoje a leitura é mandala cigana dobrada. São duas combinações para cada área da mandala. É atemporal, geral, intuitiva. O que você quer, meu amor? Peraí, minha gatinha quer sair. Perdão, gente, ela deu cria e ela fica toda hora. Os filhotinhos estão aqui dentro, ela fica toda hora, entra e sai. Então, se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva. Se não fizer sentido para você, solta, deixa o vento levar embora, deixa a vida me levar e segue em frente, ok? Agora, se fizer sentido, se você gostar, se inscreva no meu canal, por favor, ativa os sininhos, curta, comente, compartilhe, tá bom? É a moeda de troca por enquanto. Então, vamos lá? Passo um, dois, três, eu vou organizar. Quatro, cinco, seis, e sete. A complementação dessa, 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 dessa e dessa. O fundo do deck vem me trazer a mulher, que no caso seria o consulente, a consulente, ok? Então, vamos lá. Na casa de número um, eu tenho o tema dessa mandala, sobre o que ela estará falando. Ela me traz a carta da cegonha, ela vem me falar de mudanças, de novidades, de talvez um novo amor chegando, uma estabilidade emocional. A cegonha, principalmente, confirma a mudança, ok? Parece que tá torto, né, gente? Então, o tema aqui é mudança. Mudança de modo geral. Mudança física, geográfica, mudança do seu corpo físico, uma cirurgia que você irá fazer, um butox, vamos dizer assim. Mudanças emocionais, psíquicas, mentais, espirituais, ok? E me traz aqui o arquétipo da Rainha de Copas. Essa mudança traz pra você uma estabilidade emocional. A energia que se apresenta nessa mudança, no momento, é a energia do jardim. É uma mudança relativa ao seu social, aos seus círculos de amizade, passeios, viagens. Ela me traz o oito de espadas. O oito de espadas me fala assim, é hora de você mudar, sair desse sofrimento, desse aprisionamento, desses pensamentos confusos. Tire a venda dos olhos, se solte, saia pro abraço, é hora de se divertir, é hora de passear. Talvez aqui tenha uma pessoa que esteja aí passando por um momento introspectivo, um momento eremita, um momento de tristeza. Sim, entendo. Às vezes perdeu o emprego, não tem dinheiro pra sair passear, tomar uma cervejinha com os amigos, não tem emprego pra fazer uma viagem no final do ano, tá preocupado que o Natal tá chegando. Calma, as coisas não é assim, não são assim. As mudanças se apresentam, você vai sair desse sofrimento, vai ter sabedoria, vai passar aí por um exame de consciência. Ela me traz o número 20, me vem falando isso. De você tomar a decisão de que, sabe aquela coisa assim ó, quem não é visto não é lembrado? Eu preciso sair disso? Eu preciso mudar? Então, você vai mudar. As energias que se apresentam no seu passado próximo, a energia da âncora e da chave. Olha como vem confirmando e vem conversando. Num passado próximo, você estava no nove de espadas, num sentimento de culpa, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, num medo travado, parado, estagnado. A sua mente estava assim ó, mas aí o que acontece? A cegonha se apresenta pra você, a mudança se faz presente pra você e você sai disso. A carta das chaves me fala que aquele passado próximo de aprisionamento, de tormento mental, de você não saber o que fazer, de repente você decide fazer uma escolha, você pega a chave da sua vida na mão, fecha uma porta e abre outra. Os caminhos se abriram pra você, você consulente, independente da energia ser feminina ou não, num passado próximo, você tomou essa decisão de mudar. É como se você falasse pra si mesmo, eu vou ficar parado aqui, enfiado nesse buraco até quando? Não, eu vou sair disso, eu tenho o poder, eu tenho a minha decisão, o meu querer, a minha livre escolha, eu vou fazer a minha vida mudar. E você faz, tá? Na casa das energias negativas, se apresenta aqui pra você, a carta e os ratos. Sete de paus, sete de espadas e sete de paus. Alguém que trouxe a carta, vamos fazer assim, ó, deixa eu explicar direito. Essas duas cartas estão como energias negativas, tá? Então, elas estão encaixadas, porque ao mesmo tempo que o rato é uma energia negativa, mas a carta não é. Porém, sete de espadas e sete de paus me fala assim, de fofoca, disque-me-disque, pilantragem, vigarice, trairagem. Você na defensiva, tá? Esperando chegar a mensagem, o recado, esperando alguém falar alguma coisa. Você tá nessa situação desgastante. Esse pensamento confuso, a sua anteninha tá ligada em todos os sinaizinhos. A situação aqui se apresenta como desgastante. Só que lembra que você resolveu sair disso? Você resolveu mudar? Você vai mudar. Vamos ver o que se apresenta de positivo? A partir do momento que você resolveu mudar, olha o que vem pra você. Os lírios e os livros. Você resolve buscar a felicidade, a alegria, o equilíbrio, o amadurecimento mental, se livrar de todos os tormentos mental, crescer, buscar conhecimento. Não, eu vou saber realmente o que é que tá acontecendo nessa situação, o que é que está acontecendo comigo. Eu vou buscar a sabedoria, a espiritualidade. Eu tenho que sair disso. Você só consegue sair disso através do conhecimento. E quando você decide tomar as rédeas da situação da sua vida, usar a sua livre escolha, se libertar desses desgastes mentais, de viver nessa defensiva do e se, será que, ahm, tô esperando, tô no aguardo, vai dormir pensando na situação. Vem pra você o 10 de ouros. É somente através do conhecimento, da busca, né, do saber, da busca da intelectualidade, da sabedoria, da religiosidade, do que tá acontecendo, do autoconhecimento, é que você se livra, se empondera, amadurece e vai aí caminhando lentamente pra sua felicidade, ok? Num futuro próximo, o que se apresenta pra você? Se apresenta um novo início emocional, um homem, tá, que esse homem pode te ajudar, ele te traz esse gás, esse renovo, tá, as de copas, traz essa nova emoção, só que a partir do momento que você conhece esse homem, que você, né, que desperta aí em você essa nova emoção, é necessário você fazer cortes, cortar, tá, com um antigo amor, uma antiga amizade, um antigo aferno, um valete, uma pessoa jovem, tá, imatura, inconsequente, é, que não queria, é, é tipo assim, ó, eu gosto dele, eu gosto dela, mas eu não quero assumir compromisso sério. E aqui vem um parceiro, reinício emocional e reinício mental, então a partir do momento que você passa por essa limpeza, por esse processo de cura mental, você se abre para o novo e esse novo homem chega na sua vida. A partir do momento que ele chega, você entende que é necessário ou será necessário você cortar laços com alguém, podar, esquecer, ok? E como conselho da espiritualidade, a espiritualidade traz para você realmente novas alianças, novos compromissos, novos amores, novos inícios, tá, traz o oito de copas, a lua, a lua vem me falar de um compromisso, uma aliança, uma parceria abençoada, tá, algo que traz sensibilidade para você, que você sente, né, que é uma coisa calma, uma coisa que vem te trazer tranquilidade, mas fala também para você ficar alerta, ser verdadeira e pedir para que o outro ou a outra também seja verdadeiro com você, tá? Uma relação, ela só se inicia baseada na confiança, na compreensão, na grande amizade, para que aos poucos ela passe a ser uma relação sólida, estável, concreta, ok? Essa é a mandala de hoje, é a energia que se apresenta para hoje. Perceba que, quando falamos de mudanças, estamos passando pelo eclipse, pelo céu de outubro. Aconselho aqui, novamente, já falei, não sei se falei nesse vídeo no começo, mas falo de novo. Procurem o canal da Fabi Fortunato, ontem ela soltou dois vídeos, o céu de outubro e o eclipse solar, que está se dando na casa em contraponto. Ares e Libra, informações importantíssimas, pertinentes, tá? Então, se você gostou dessa mandala, se você gostou dessa energia de mudança que está se apresentando para você, complemente aí o seu conhecimento, vá em busca da sua cura, assista lá o canal da Fabi. Um conselho, já vai, querida, um conselho do Oráculo dos Anjos, não caiu. Um conselho do Oráculo dos Anjos para essa leitura atemporal e intuitiva. O recado está dado, né? Eu desejo a vocês, meus queridos, graça e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê semana que vem. Curta, comente, compartilha, deixe o sininho e a gente se fala.